Bom dia, meus seguidores, bom dia, meus amigos, bom dia, meus amados e amadas. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse dia tão glorioso. Hoje amanheceu chovendo aqui no sertão, Euclides da Cunha. Chuva no sertão é bênção do Senhor. Nesse vídeo aqui, amigos, eu vou mostrar a vocês como é que eu cultivo meus denfalos. Muita gente fala que no sertão não tem condições de cultivar orquídea. Eu cultivo, cultivo e tenho sucesso, graças a Deus. Olha aqui, esse denfal branco está apoiado em uma galha de laranjeira na frente da minha casa. Eu nunca tive muito trabalho para cultivar orquídea aqui, não. Porque eu as amarro num galhinho de laranjeira, num galhinho de manga, num galhinho de pitanga. E a própria natureza se encarrega de fazer prosperar. Eu molho, porque aqui é muito quente, né? Eu jogo jato de mangueira, eu pego a mangueira e molho. As denfalas, as orquídeas, as plantas todas eu molho com a mangueirinha. Lavo com a mangueirinha e molho. Deixa o tempo se encarrega de... De deixar de enraizar, de crescer, de florescer. Aqui os pássaros adubam, né? E o próprio ar se encarrega de trazer nutrientes. Insetos decompostos. Alguns insetos que morrem assim nas árvores e caem e servem de adubo para elas. Olha aqui, essa aqui é branca, linda. Essa denfal, ela floresce o ano todo. É só você deixá-la bem fixada, né? Essa aqui merece fixação bem maior, melhor do que os catacetos, porque elas enraizam fixadas em troncos, em galhinhos. Ou em caqueiros. Só que em caqueiros você tem que colocar madeiras, né? Dentro. Madeiras, fibra de coco, alguma coisa assim para manter a umidade. Elas não gostam muito de água não, viu? Eu jogo água nas árvores, então. Não, eu jogo água todo dia, porque a água escorre, não é? A água escorre. Agora em caqueiros você molha menos, para não apodrecer as raízes. Vou te mostrar aqui. Fica aí admirando as minhas orquídeas e as minhas denfalas. Aqui na minha laranjeira. Elas são lindas e me dão muita alegria. Bom dia, meus amores. Meu nome é Cleusa e eu amo a natureza. Bom dia. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém? Curtam meu canal, compartilhem, se inscrevam no meu canal. É um canal simples. Tem coisas simples, básicas do dia a dia, não é? Eu vou também fazendo vídeos de sucos, autoimunos, sucos para aumentar nossa imunidade. Eu vou fazer alguns vídeos de todas as plantinhas que eu tenho. Não só de orquídeas, mas as plantinhas que eu cultivo aqui no meu jardim. Então, vocês curtam, compartilhem e me ajudem a crescer esse canal. Para que eu possa estar postando para vocês as maravilhas que Deus nos dá. Alegremos no Senhor, porque a alegria do Senhor é nossa força. Bom dia. Bom dia. Tchau